Olá, João, tudo bem? Vou então tentar explicar-te o que são as normais e como como podes identificar as que estão invertidas para tentar corrigir as que estão mal. E depois também lá para o fim do vídeo vou tentar dar-te umas dicas sobre o modificador subdivisional no seu Face, porque no teu carro acho que chegas a ter até 6 subdivisões, isso pode ser se calhar um bocadinho demais para alguns computadores como o meu. Vamos então começar pelas normais, vou adicionar aqui um plano e subdividi-lo algumas vezes, por exemplo assim. Ok, as normais basicamente o que é a direção para que as fases estão viradas, neste caso. Há aqui uma opção que nos permite ver isso facilmente em Mesh Display. Veja aqui esta opção, se repararmos agora temos então aqui umas linhas azuis que mostram para que lado estão as fases viradas. Isto são as normais, é chamada de normal normais, é basicamente isso, a direção que estão as faces. Quando tens uma normal invertida, como por exemplo vamos flip normal aqui, esta face, temos então aqui uma normal virada para baixo e isto significa que pode dar problemas em várias coisas, tanto o material ao renderizar, pode ficar com cores estranhas e aqui podes ver outra forma de identificar-se uma normal invertida, isto aqui. Se o objeto tiver o mesmo material, como é o caso deste plano, se visse que há uma face que tem uma cor mais escura, é porque esta normal está invertida. Ok? Se virmos deste lado, temos então as outras as fases todas escuras e uma mais clara. Convém que tenhas sempre as normais viradas para o lado que queiras da câmera, sempre. As fases têm sempre viradas para o lado que queres que se vejam e o lado contrário, sejam as partes ocultas. Por exemplo, no capô do carro, a parte de baixo do capô deve ser a parte que tem a face invertida. Ok? Outra forma de vermos as fases invertidas, as normais invertidas, já ativendo esta opção aqui em Shading, Backface Coding. Podes ver que tem aqui um buraco. Isto é basicamente o que fazem os jogos. Os jogos, quando tem uma face que não está virada na direção da câmera, o que ele faz é usar as normais para identificar as que têm de esconder da câmera, para que o jogo se torne mais mais rápido. Para corrigir isto, estas faces invertidas, só precisas selecionar tudo e carregar em Ctrl N. Como podes ver, agora temos então as faces viradas todas para o sítio que nós queremos. Se no caso de depois das faces de Ctrl N elas ficassem viradas para o lado contrário, tendo tudo selecionado W, carregar em Flip Normals. Um dos problemas que também te dá de ter uma face invertida, é se usares modificadores tipo Solidify. Se reparar, fica aqui um buraco. Temos aqui uma face, umas para cima e outras que vão para baixo. Isto é porque o Solidify usa as normais para determinar quais são as faces que vão para cima. Esta grossura que vão para baixo. Se tiveres, como é neste caso, uma face invertida, este modificador não vai funcionar muito bem. No teu carro, se formos ver, logo à partida nota-se aqui as faces invertidas que é no vidro. Tens aqui, estas faces estão bem, as que estão no centro e tens estas à frente e atrás que estão invertidas. Podes ver por causa da cor que está mais escura. Então para corrigir isso só tinhas o vidro selecionado, selecionadas as faces todas, Ctrl N e ficava tudo corrigido. Outro sítio é aqui nos faróis que se nota aqui umas faces de uma cor diferente e acho que antes também. Aqui não se nota porque estão todas... Vem mesmo como eu acho que estão invertidas. Se ativar aqui o Backfix Cooling, podes ver que as jantes desaparecem. Isso é porque tem as faces invertidas e convém colocar as faces viradas para o lado de cá. Isto pode te dar problemas a renderizar. As coisas materiais às vezes ficam estranhas se tiveres as faces invertidas no mesmo objeto. Ok? Acho que nas normais já está... Já tentei explicar mais ou menos. Basicamente as normais é a direção para que estão viradas as faces. Ok? Espero ter explicado bem essa parte. Agora aqui umas dicas por causa das subdivisões. No teu carro tinhas acho que até 6 subdivisões, 5 ou 6. E tinhas até 3 milhões de polígonos se não me engano. O que no meu computador era impossível trabalhar. Mas normalmente não se deve precisar de tantas subdivisões. Eu pelo menos tento modelar as coisas de forma a que não preciso mais de 2 ou 3 subdivisões. E vou tentar explicar-te então como podes optimizar. Não é que o carro esteja mal que até com 2 ou 3 subdivisões até fica bem. Mas caso venhas a precisar de mais do que 3 vou tentar explicar-te mais ou menos como limitar isso. Não usares mais do que 3 ou 4 em raras seções. Vou adicionar aqui um círculo com 8 lados. E adicionamos então subdivisão surface. Se tivermos uma subdivisão já se nota-se, continua-se a notar aqui as arestas. Aumentando nota-se menos. 3 subdivisões já seria suficiente. Já praticamente não se nota a não ser que se aproxime muito da câmera. Mas vamos por exemplo uma subdivisão. Vamos tentar fazer com que se note cada vez menos estas arestas. Para isso vamos fazer um extrude para se ver melhor. Aqui temos então as normais estão invertidas para o lado errado. Queremos que estejam viradas para este lado. Vamos selecionar tudo, Ctrl N e cá temos as normais então viradas para o sítio certo. Agora vou também suavizar isto. Como é que vamos fazer para optimizarmos este objeto. Neste momento podemos ver que temos 32 faces. Se aumentarmos aqui como são. Por exemplo vamos ver até 3 subdivisões. Temos 502 fases. Vamos ver se conseguimos ter algo parecido. Um resultado parecido mas com menos fases. Vamos voltar para uma subdivisão. E o que vou fazer vai ser adicionar aqui por exemplo. Até se calhar podemos. Acho que é uma forma de adicionar. Deixa-me ver aqui uma coisa. Sim, temos então. Adicionei loops a toda a volta. Intercalados entre os que já existiam. E agora o que queremos é. Como agora isto está mal. Continuamos a ter. Ainda ficou mais notório as arestas. Mas para corrigir isso vamos então selecionar as que criei. Vou só selecionar. Vou só selecionar. Até aqui. Aqui. Para depois vermos a diferença. E vou. Usar o Alt S. E tentamos. Fazer a curvatura do círculo. Manter a curvatura. Como podes ver. Fica mais ou menos bem. Vou tirar estas aqui. Aqui. Para vermos a diferença. Estamos então aqui já. Quase suave. Se aumentarmos para 2 subdivisões. Já temos praticamente o mesmo resultado que tínhamos nas 3 subdivisões. Mas. Como podes ver aqui. O número de fases está praticamente a metade. Estamos em 224 fases. Mesmo adicionando estas aqui. Pouco mais iria aumentar. E podes ver aqui então. Com 2 subdivisões. Aqui ainda se nota um bocadinho as arestas. Mas aqui em cima já praticamente não se nota nada. Está praticamente quase igual como se tivéssemos 3. Está quase a mesma coisa. Só se nota alguma diferença se aproximas muito a câmera que se começa a notar. Mas. Normalmente isso não acontece. O que podes ver é que por exemplo. Nós precisávamos de adicionar aqui. Loops. Para mantermos a curva do círculo. Mas não precisávamos de loops. Nesta zona aqui. Aqui por exemplo. Aqui não precisávamos de loops. Tanto faz ter 1 ou ter 100. Que a diferença não há nenhuma. Porque quando existe nenhuma curvatura. Não precisávamos de andar a adicionar loops. E o que acontece. É só aumentar as subdivisões. Como podes ver. Já temos aqui 4. 4 faces. E 3 loops aqui no meio. E cada vez que se aumenta. Isto vai aumentando cada vez mais. E não precisávamos. Não precisávamos de andar a adicionar este detalhe. Que não é necessário. Ok. Espero nesta parte ter explicado. Vou tentar fazer mais um pequeno exemplo. Vamos tentar criar um que faz de conta. Um capô de um carro. Um exemplo rápido aqui. Para ver. Que. Que. Se pode adicionar detalhe. Nas partes que precisamos. E deixar as. Que não precisam de detalhe. À parte. Ok. E vou só. Fazer de conta. Que temos aqui. Aquelas aberturas. Para entrar o ar. Para. Que é. Uma coisa mal feita. Por exemplo. Assim. Uma coisa simples. Faz de conta. Que temos isto aqui. Agora. Adicionamos. Então. Subdivision. Surface. E colocamos. E 2. Por exemplo. Agora. O que acontece. Nós aqui. Queremos. Adicionar detalhe. A esta zona. Mas. Não precisamos. De detalhe. Absolutamente. Nenhum. A mais. Nesta zona. Certo. Como é um plano. Neste caso. Normalmente. Isto seria. Mais curva. Para ter exemplo. Isto como é um plano. Onde precisávamos. De andar a adicionar. Fases. Nesta zona. Só precisamos. Então. De adicionar. Detalhe. Aqui. Nesta zona. Ao pé. Desta. Desta abertura. Para isso. Por exemplo. Temos aqui. Imaginamos. Que aqui. Vamos. Querer. Que tenha. Aqui. Uma curvatura. Aqui. Como seja. Este reto. Simulas. Temos. Subdivision. Surface. Pode-se. Aqui. Nota-se. Bastante. As erestes. Para isso. Então. Podemos. Adicionar. Detalhe. Vou. Fazê-lo. De uma forma. Também. Pode. Ajudar. Para outras. Coisas. Vou. Adicionar. Aqui. Um. cut. Um. O. yahoo. Vai. Fácil. Que é. O. Bevel. E. Vamos. Ajudar. 3. é. Já. Vou. Adicionar. Também. Outro. E. E agora vou juntar estes aqui, e estes aqui não precisamos deles, e como podes ver aqui ao eliminar esta aresta temos na mesma aqui, isto até convinha ter aqui mais, vou só adicionar aqui. Isto para termos, para mantermos sempre os quadros com bem, quando se usa Subdivision Surface termos sempre, sempre quadros, nunca triângulos. Ok, sim, então temos, mantivemos, acho que aqui fiz alguma coisa mal. Ok, continuamos aqui com 4 vértices nesta face, aqui todas 4, 4, 4. Ok, acabamos de adicionar, geometria aqui nesta zona, que nos permite por exemplo, adicionar aqui um bocadinho de, uma curvatura zita aqui. Mas, ao adicionarmos aqui detalhe, para tirarmos, para não se notarem as arestas aqui, não precisamos de adicionar detalhe aqui. Aqui, ao invés de estarmos a aumentar os números de subdivisões, o único que fizemos foi aumentar o número de loops na zona no que nós precisávamos. Acabámos de adicionar detalhe, ter o mesmo resultado que se tivéssemos adicionado o número de subdivisões, mas sem criar detalhe no que não precisávamos. Por exemplo, naquela parte, aqui não precisávamos de detalhe a mais, como podemos ver aqui, se tivéssemos só uma subdivisão, vê-se melhor. Não precisávamos, só precisávamos, como podes ver aqui temos umas quantas fases, que é precisamente o que nós queremos. Queremos detalhe nesta zona, mas não queremos adicionar detalhe nesta parte. E para isso, se aumentássemos os números de subdivisões que estávamos a aumentar, iria-nos suavizar esta parte, mas ao mesmo tempo iria-nos aumentar aqui o número de polígonos de uma forma completamente desnecessária neste caso. E basicamente é isto. Tenta, sempre que for adicionar subdivisões, se vê que depois de três subdivisões ainda se nota muito as arestas, tenta adicionar uns edge loops nas zonas que precisas, que seja na parte, normalmente a parte onde fazem curva as coisas, e depois de adicionares vai vendo de forma a que não precisas de tantas subdivisões. Convém teres a geometria limpa, o mais simples possível, para ficar mais leve. Porque se tiveres muitos polígonos, num computador rápido não se deve notar uma grande diferença, mas num computador lento, quantos mais polígonos têm, mais tempo demora depois a renderizar. Por isso, o bem ter o mínimo necessário. Por isso, o ideal é optimizar a cena sempre que possas. Ok, temos então, depois podíamos adicionar aqui um edge loop para termos. Esta parte é um bocadinho melhor. E penso que é isso. Espero ter explicado bem, sobretudo as normais. Isto, sempre que possas, tenta optimizar um bocadinho a geometria do carro. No teu carro, por exemplo aqui, parece-me que só tens aqui uma face. Parece-me que só tens aqui uma face e para teres aqui uma curva suave tens de adicionar se calhar bastantes subdivisões. Mas se adicionares mais um loop aqui nesta zona irias suavizar bastante com menos subdivisões. para tentar manter a mesma curva. O alteço vou ajustar manualmente a posição dos vértices e, provavelmente, com metade das subdivisões irias obter o mesmo resultado. Que é mais ou menos o que estou a tentar fazer no carro que estou a fazer. Se reparares aqui, mesmo aqui tem uma subdivisão. Mesmo com uma subdivisão, nota-se que é bastante redondo. Praticamente não se nota aresta nenhuma. E se vis a malha, adicionar bastantes. Isto tem bastantes. Se calhar até tem demais, mas tentei seguir mais ou menos o que tens feito e tentar simplificar a coisa um bocadinho. Para não precisar de tantas subdivisões. Neste momento eu tenho vinte e tal mil polígonos e, provavelmente, não preciso de mais subdivisões para que fique bem. Para que não se note as arestas ao renderizar. Espero, então, ter-te ajudado com as coisas normais e esta dica te possa ajudar a ter os modelos um bocadinho mais optimizados e que não precisem de tantas subdivisões. Espero ter ajudado, então. Fica para a próxima. Se tiveres mais alguma dúvida, é só perguntares. Ok? E é tudo. Fica bem. Tchau. Tchau.